Pai, nós pedimos paz e paz. Seja possível receber as orientações do amigo espiritual para que nesta palestra eu possa fazer claro e objetivo transmitir os ensinamentos do mestre de Jesus. Graças a Deus e graças a Jesus Senhor. A palestra de hoje tem como tema fé e a caridade. A fé, ela simboliza que é a forma como nós nos ligamos a Deus. Mas também pode ser encarada como a espera por algo ou alguma coisa. A caridade já simboliza por nós a virtude. A virtude que regula os procedimentos do homem com os seres. Mas principalmente com os seres humanos. As virtudes, elas nos inclinam a fazer o bem. E estas virtudes, elas podem ser adquiridas ou infusas. As virtudes que são adquiridas são a tolerância, a paciência. Mas as virtudes que são adquiridas são aquelas que nós já nascemos como a família delas. Nós temos em nós, dentro da nossa essência divina, essas virtudes que elas são a fé, a esperança e a caridade. É importante definir fé, porque existem dois tipos de fé. A fé cega e a fé raciocinada. A fé cega é aquela onde as pessoas aceitam o falso como o verdadeiro. Elas não questionam e o que escutam tomam como a verdade absoluta. Isso, em excesso, produz nos homens o chamado fanatismo. Já a fé raciocinada é a que Kardec traz para nós. É a que nós temos com o Espiritismo. A fé raciocinada é aquela onde traz a lógica e a razão como o alicerce da nossa fé, da nossa base que liga-nos a Deus. Esta fé raciocinada é aquela onde a pessoa escuta, ela entende, ela compreendeu, assimilou, e aí ela tem como certo tudo aqui. É a fé inabalável, aquela que não se enverga, aquela que, apesar de todas as identidades, o indivíduo se coloca com o convicto de que o que se espera chegará. Existem estas questões relacionadas à essência divina e esta forma latente de fé que nos é colocada dentro do nosso ser lá desde a criação e esta força do homem ligada à força divina é capaz de nos fazer realizar prodígios. Mas nós não devemos nos esquecer de que estes prodígios são o desenvolvimento das nossas faculdades. Eu, estudando a palestra, fiquei um pouco na dúvida quanto a isso. E o meu leitor, que é maravilhoso, me pediu para acrescentar mais uma coisa. Estas faculdades, este desenvolvimento das faculdades humanas, nada mais é do que o nosso despertar da consciência, é tirar a venda dos nossos olhos e conseguir raciocinar frente às diversas discussões, é quando tudo se torna muito claro para nós. É quando nos desperta a faculdade mediúnica, a faculdade sensitiva, é quando nos aglora os sentimentos, o amor. Então, ficou mais fácil de compreender o que são o desenvolvimento das faculdades. É tudo isso o que nos desperta, assim, a lógica, aliado ao sentimento. E o que não seria a fé, meus irmãos, se não esta mãe da esperança e da caridade, mas filha da razão e do sentimento. Durante a elaboração da palestra, nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo e lá vocês podem encontrar diversos aspectos relacionados ao tema fé. A fé que transporta as montanhas, a tua fé que te curou. E é isso uma dessas duas mensagens que eu vou falar na última hora. No que se refere ao transporte das montanhas, é óbvio que não quer dizer que são as montanhas físicas, mas Jesus se referia aos nossos erros, às nossas tripulações e a todas as nossas dificuldades que podem ser superadas à medida que nós temos fé do tamanho de um pequeno grão de mostarda. quando nós temos essa força divina em nós, a fé, nós conseguimos transpor estes obstáculos porque nós temos a certeza, a esperança de que tudo passar, de que a espiritualidade age ao nosso favor, de que os Espíritos ali estão selando por nossas mentes, pelo nosso coração. Quando esta fé é abalada, chega-nos o desespero. E o desespero é o contrato de fé, não é aquela fé real, é a psíquia do fé. A pessoa desesperada, ela não aguarda, ela não espera, e isso tem a ver com esta esperança. Você aguarda para algum fato, você não tem em mente ainda o tempo determinado que chegará a você. Mas, quando você tem esta esperança, e você aceita este perigo de tempo que lhe foi imposto, você consegue aguardar, e certamente é negociado com aquilo que se aguarda. Pensando, então, num outro fato, na fé que te curou. Jesus dizia, a sua fé te curou. Muitas vezes, quando alguém se aproximava dele, e recebia, sim, aquele efeito da cura, mas a Alcadé que menciona para nós, que esta situação de cura, diz respeito ao nosso fluido vital. Fluido vital que todos os seres humanos possuem dentro de si, e que pode ser manipulado. E que, quando consegue ser manipulado, faz-se a cura, que alguns dizem chamar milagre. Vamos compreender um pouco melhor isso tudo. Ora, dentro de nós, de cada um de nós, existe este fluido vital. Jesus, que foi um dos espíritos mais abonentes, que eu tirei pelo mais abonente, que passou pela Terra, ele também foi feito, simples e ignorante como nós, mas, avançou muitíssimo em sua evolução. Jesus foi feito da mesma massa, e possuía o mesmo fluido vital, que nós também possuímos. Mas, Jesus, dotado de um amor e com a lava, quando se enchia deste sentimento por outro semelhante, conseguia transbordar um fluido vital, que se espalhava por distâncias inimagináveis, e, assim, ele conseguia realizar curas. Jesus, Deus, se você tiver fé, realizará muito mais do que eu realizei. E, aí, o amigo, ele alcança, fará, a partir dali, uma reflexão, que eu sempre deixo para o final da palestra. Concluindo, nós ainda devemos pensar, como é a caridade para nós. E, com a questão da caridade, eu acredito que nós podemos mostrar melhor, em cima da parábola do bom samaritano. Nós iremos nos lembrar dela, que é uma parábola muito simples, mas muito bela. Quando um viajante, descendo de Jerusalém para Jericó, foi assaltado. e os assaltantes o deixaram muito machucado, além de ordenar tudo o que ele possuía. Ficou jogado ao chão, e eles ainda colocam para a nossa senhora, uma aparência de senhora. Mas, um sacerdote passava por ali. Quando ele viu o homem jogado ao chão, atravessou a rua e foi embora, não prestando qualquer tipo de socorro. Logo em seguida, um levita, que também passava por ali, teve a mesma liação. Deixou o homem e partiu. Mas o samaritano, que passava por ali, vendo o homem jogado ao chão, imediatamente foi até ele. Tirou o óleo para lavar as suas feridas, colocou-o sobre o seu cavalo, e levou-o para uma hospedaria. Lá chegando, o samaritano cuidou muito do homem, e quando precisou partir, disse-me ao dono da hospedaria, cuide dele. Aqui está o valor, as despesas, mas se não for o necessário, quando voltar, lhe pagarei o restante. E aí, nós concluímos, que este samaritano, teve compaixão. Ele cuidou do homem, e fez a caridade, que os dois anteriores, não fizeram. Apesar, o samaritano, ter feito, todo este gesto, com o doce, de caridade, nós tínhamos que refletir em cima do que os outros dois fizeram. Eles eram homens entendidos das leis de Deus, mas não conseguiram, eles não tiveram afeto nenhum para distribuir. E a partir daí, nós começaremos a comentar sobre a caridade moral, e a caridade material, que normalmente falam aqui, nas palestras. Para ficar muito claro, como é o tipo das palestras, que nós realizamos, eu e a turma liberasse, a caridade material, é aquela, onde nós, disponibilizando os nossos meios materiais, nossos recursos materiais, doamos, favorecer dinheiro, doamos roupas, calçados, sempre em bom estado, para que o nosso irmão necessitado, possa utilizar-se mesmo. Nós doamos as salas, como pedimos aqui, nós doamos alimentos, para suprir as necessidades materiais, dos nossos rendimentos. Mas, a necessidade, que os nossos irmãos têm, vai além das necessidades materiais. Existem as necessidades morais, que muitas vezes, uma pessoa, que é cheia de recursos materiais, ainda fica. Eu me refiro, muitas vezes, àquela situação, onde a pessoa, necessita conversar. vocês acreditam, que muitas pessoas, se encontram, às vezes, em situações, tão desesperadoras, que pensam em suicídio, e que se depariam, com alguns de nós, que somos pessoas, que estamos tentando, nos aproximar de Deus, e que estamos tentando, distribuir as palavras de Deus, elas podem se confortar, elas podem ter esperança, elas podem tirar, esse pensamento equivocado da mente, e isso mudaria, totalmente, a vida dela. Aquilo que não fiz, mas também, o plano material. Porque nós sabemos, que é lá, que existe, verdadeiro sofrimento, para os suicídios. Então, a caridade moral, é aquela, que é expressa, como sorriso. Quando você, segura na mão, sustenta e estuda, é aquela, onde nós doamos, o nosso tempo, o nosso carinho, e o nosso amor, e é esta caridade, que nos faz, desenvolver, as nossas virtudes, que nós estamos falando aqui, com nossa paciência, porque muitas vezes, essa pessoa, resmira, ela chora, ela reclama, e aí, nós treinamos, a nossa agregação, a nossa inteligência, e nós também despertamos, para o nosso lar, da fé, quando nós fazemos, porque ela perceba, que a espiritualidade, está ali, o tempo todo, para socorrer. É o teatro, cristão, do filho de Deus, da filha de Deus, levar a caridade moral. Se vocês, abrirem os olhos, e despertarem, como eu disse anteriormente, unindo, a força, que está em nós, mais a força, que é de Deus, para que estes prodígios, apareçam, vocês vão conseguir, perceber, como em todos os locais, que vocês estiverem, caminando, ainda mais agora, tendo essa, consciência, desperta, aparecerão, pessoas, necessitadas, desta caridade moral, na feira, no supermercado, na porta da escola, no trabalho de vocês, certamente, existe uma pessoa, que tem necessidade, de ser ocupada, e isso, é maravilhoso, porque nós sabemos, que nós, podemos fazer, muito mais, uns pelos outros, no evangelho, vocês encontrarão, diversas passagens, relacionadas, a caridade, existe, um livro, de Chico, contos e apólogos, que traz também, uma passagem, belíssima, sobre um conferencista, que está, realizando ali, a sua palestra escrita, para desenvolver, a pastagem, e acaba, perdendo a paciência, com diversas pessoas, que lhe cruzam o caminho, quando ele, retorna, para os seus escritos, ele lê, o que ele mesmo, escreveu, quem tem Jesus, no coração, tem paz, na vida, e ele percebe, muitas vezes, é fácil, ensinar, através de palavras, palavras, mas, difícil, instruir, através de exemplos, e aí, nós fazemos a caridade, para os nossos filhos, em casa também, quando eles percebem, que nós estamos, nos formando, pessoas melhores, e ele, tem este, exemplo, na forma prática, mas, como, meu filho, já está quase, se escutando, eu preciso, falar, sobre a reflexão, da noite, o amigo, e nós, me pede, agora, que vocês, pensem, se, Jesus disse, a tua fé, te curou, porque, irmãos, nós somos, tão doentes, da alma, e do corpo, e isso serve, para todas as pessoas, que estão aqui, encarnadas, desencarnadas, porque nós, estamos, nos recusando, chamados de espíritos, a pedido do próprio irmão, todas as pessoas, que possuem doenças, sabem, que a cura, está dentro de cada um de nós, está aí, na ciência, há mais de, quatro mil anos, a cultura, que utiliza a energia, de cada um de nós, para mobilizar, estes fluidos, e com a temperatura, então vejam, que a fé raciocinada, para nós, vem, até mesmo, neste momento, de reflexão, de um amigo, pede, pensem, o normal, é ter saúde, é ser próspero, é ter, formas, perfeitas, é a semelhança, de Jesus, irmãos, o normal, não é, ter doença, não é, se frustrar, não é, se sentir, desmerecimento, desmerecido, não é, se sentir, desvalido, de amparo, o normal, é aguardar, com esperança, tendo a certeza, de que o momento, oportuno, chegará, para, trazer para nós, todo o conforto, é claro, que nós devemos, nos lembrar, que a fé, está, guiada, também, ao nosso, merecimento, porque, muitas vezes, a doença, chega para nós, e também, todos os nossos, problemas financeiros, porque também, há uma doença financeira, uma doença material, chega para nós, como provas, para que nós, possamos evoluir, de um tempo, para muitos de nós, existe, esse momento, de reflexão, duro, este momento, onde nós, devemos, encarar o sofrimento, para nos curvar, a Deus, para nos curvar, e falar, ah, eu tenho dito isso, também, a pedido do amigo, muitas vezes, nos sentimos, tão poderosos, quando estamos bem, que não conseguimos, olhar para o céu, não conseguimos, sentir a espiritualidade, mas, está aqui, a reflexão do amigo, que sinaliza, mais uma vez, a espiritualidade, está, para todos nós, e Deus, colocou, dentro de cada um, esta fortaleza, e, com a palavra, e a fé, que nós, poderemos, atingir, se desejarmos, realmente, e esta fé, nos cura, se soubermos, realmente, mobilizar, estas energias, tributaríamos, e caminharemos, por caminhos, muito mais suados, porque, disse Jesus, que a felicidade, não é deste mundo, meus irmãos, mas, nós, poderemos, qualizar, antigo, os nossos caminhos, e também, os nossos irmãos, à medida, que tivermos, conhecimento, que tivermos, vontade, que tivermos, uma vontade, ativa, que é necessária, para todos, irmãos, nesta fé, e na palavra, eu agradeço, a questão de todos, e farei uma peça, até a finalizar, a palavra, eu agradeço, a Deus, e a Jesus, e a todos, os trabalhadores, desta casa, pela oportunidade, para os parceiros, agradeço, ao amigo, de um abraço, do Gelo, por todo o apoio, que tenho recebido, para que possamos, desenvolver o nosso trabalho, o qual eu sou, a primeira deficiência, graças a Deus, graças a Jesus, e a Jesus.